Nivaldo Cruz, Nivaldo Cruz Credo, o radialista que se tornou um dos maiores e mais importantes divulgadores da cultura, das tradições, das manifestações populares nordestinas. Confira nosso bate-papo nesta última edição do programa Dois Pontos da TV Olhos d'Água da UFs. Nivaldo Cruz, eu, você é ex-radialista? Hoje eu me considero ex-radialista. Depois de mais de 30 anos de labuta. Mais de 30 anos de labuta, mas eu acho que eu dei o que podia para o rádio e o rádio já me deu também o que ele podia me dar. O rádio, ele mudou, normal, tranquilo. E hoje eu não me adapto mais a esse estilo e essa forma de fazer rádio. Hoje eu me considero um divulgador da boa cultura nordestina. E eu posso utilizar o rádio como meio, mas não sei. A gente não pode dizer que dessa água não beberei. Mas não tenho pretensão nenhuma de voltar a fazer o rádio como eu diria, como eu já fiz. Eu já fui repórter de pista, já fui repórter policial, já fui âncora de programa, já fui de esquijoca. Então hoje eu entro no rádio hoje, mas com a cara da cultura nordestina. Realmente você tem uma trajetória com experiências as mais variadas. Você citou aí e eu me lembro de várias passagens suas em outros segmentos do rádio. Sim. Olha, do rádio eu comecei como operador na rádio Carioca, hoje Rádio Povo. E cheguei a gerente comercial da Rádio Sociedade. Mas quando você começou no rádio, você já gostava muito de rádio? Ou foi uma circunstância, uma situação fortuita que acabou lhe levando para aquele espaço, para aquele ambiente e fez com que você começasse a trabalhar naquela área? Não, eu sempre gostei de rádio. Eu sempre fico apaixonado por rádio. Eu me lembro quando eu tinha 6, 7 anos, eu ficava ouvindo o Cidade em Preto e Branco com o saudoso... Edval Sousa. Tinha um programa de domingo, isso foi sucesso com o Antônio Carlos Serqueira. Eu brinco até com o Antônio Carlos Serqueira que ele é um dos influenciadores de eu estar em rádio. E naquela época foi quando estava chegando a FM, início dos anos 80, e o status que dava de você trabalhar em rádio, isso tudo a fervia no adolescente. E parti para fazer alguns testes na época. E tem um amigo nosso, até hoje ele não sabe disso, hoje é amigo nosso, seu também, depois eu digo, em off eu digo quem é. Mas ele era coordenador de uma rádio aqui em Feira de Santana e eu fiz um teste com ele. E ele chegou para mim e disse o seguinte, se eu devia ter uns 14, 15 anos, ele disse, olha, desista de ser radialista porque você pode ser qualquer coisa na vida menos radialista. Na hora foi um baque, na hora isso foi, isso doeu. Mas também eu sou um cabra meio ousado, né? Quando você quer ver eu fazer uma coisa, diga que eu não posso fazer, eu vou lá e faço. E aí que você vai melhorar. Então, a partir daí eu mudei as estratégias, claro, e acabei entrando em rádio em 1987 como operador na antiga Rádio Carioca, como eu disse. Estou aí até hoje, passei por tudo, por várias áreas no rádio, eu fiz de tudo, só não fui dono. Pelo menos, por enquanto, ainda não fui dono. Por enquanto. Vírgula, que agora eu estou sendo dono de uma rádio web, né? A Oxoxente Web, mas como eu disse, já fiz programa religioso, já fiz programa policial, já fiz programa esportivo. Jornalístico, né? Jornalístico, a gente viu a bacada do Subaia Notícias. Antes disso eu trabalhei com o Dilso Barbosa. Com o Edson Borges. Com o Rádio Livre. Com o Dildo Coutinho, a gente dividiu uma bancada por poucos meses, mas a gente dividiu uma bancada num programa chamado Felicidade Urgente, na Rádio Sociedade. Esse eu não alcancei, não. É, você não ouvia. Foi um pouco antes do Diedson, foi um pouco antes do Rádio Livre, que foi uma das gratas satisfações que eu tenho justamente de ter feito o Rádio Livre. Acompanhei muito as tardes na Rádio Sociedade. Isso, um programa muito dinâmico, um programa gostoso de se fazer e de se ouvir também, eu tinha certeza disso. Não, com certeza. Muito informativo e divertido. E a sua relação com a cultura popular, Nivaldo? Ela se consolidou paralelamente à sua atividade no rádio? Ou é algo que antecede o rádio, algo que você passou a ver de maneira mais aprofundada depois da sua vivência na condição de comunicador? Bom, Dê, essa questão, essa paixão pela cultura nordestina, pela boa cultura nordestina, nasce na infância, com o meu avô. Quando eu ia passar as férias lá em Rui Barbosa, na Zonda Rural de Rui Barbosa, e meu avô era daqueles sábios analfabetos. Malmente sabia ler e escrever, mas ele declamava cordés e cordés. Ele tinha cordés e cordés na mente e isso ele ia contando pra gente e me fascinava. A partir daí a gente começou também a questão do forró, do repente, né? E sempre veio essa paixão, mas aquela paixão recolhida, aquela coisa que você tinha pra você. Sim, claro. Eu já fui roqueiro, já fui apaixonado por camisa de Vênus. É mesmo, já fui do rock and roll. Eu tinha todos os discos da camisa de Vênus e dessa galera. Mas depois a vertente vai empurrando você pra suas raízes mesmo. E aí, em 2007, como eu já disse, eu já vinha com toda essa experiência de rádio. Em 2007, depois de uma série de eventos, seu Luiz Pedro, é que eu devo muito ao seu Luiz Pedro. Luiz Pedro, pai, que não está mais com a gente. Seu Pedro Irujo. Seu Pedro Irujo, desculpa. Seu Pedro Irujo. Luiz Pedro é o filho. Luiz Pedro é o filho. Pedro Irujo. A rádio estava arrendada. A gente estava lá naquela época da rádio arrendada. E ele toma de volta a rádio. A gerência. A gerência e a administração da rádio. E aí Nélio, que era o representante dele aqui, disse, chegou pra mim. Eu estava no horário, eu trabalhava de quatro até às sete da noite. Ele disse, Nélio chega e disse, Nivaldo, seu Pedro disse que a partir da próxima semana, todas as rádios dele do interior vão ter que ter um programa de forró. De dezoito às dezenove horas. Vai ter que ter. Todas as rádios do grupo vão ter que ter um programa de forró. E pra mim, eu já tinha feito tudo em rádio, mas nunca tinha feito forró. Eu disse, rapaz, é um desafio. E eu vou ver o que vai acontecer. Só que eu disse, eu não quero fazer um programa de forró. Claro que eu me inspirei em J. Maria, me inspirei em Roberto Rubens, me inspirei em Zé Lagoa. Em quem eu ouvia, porque eu sempre ouvi. Figuras com uma história considerável no rádio, nesse segmento. Então a gente se inspira, justo. E se inspira e aí, por brincadeira, eu criei um personagem na época que fez sucesso, que era um jegue, chuveiro. Na brincadeira, era mais uma molecagem, né? Porque a gente tem uma animidade sadia com o Lucival Lopes. E a gente tem sempre uma brincadeira de um ficar sempre provocando o outro. Eu digo, rapaz, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que aprontar uma com o Lucival dentro desse programa. Tem que botar, tá? Aí eu digo, vou botar. Eu digo, eu vou arrumar um jegue pra botar o Lucival embaixo do jegue todo dia. Todo dia ele vai ter que ir pro... Mas, pô, como é que eu vou botar? Aí, conversando, o pessoal... Não sei como surgiu o nome do chuveiro. Digo, pô, vai ser... Então, chuveiro vai ser o nome do jegue. E eu vou botar a Lucival todo dia embaixo do chuveiro. Só que o Lucival só teve o gosto de ficar o primeiro dia debaixo do chuveiro, sozinho. Porque o telefone começou, né? O telefone começava a tocar. O programa começava às 18h. Às 18h15, eu tinha que tirar o telefone do gancho, porque não tinha mais como, né? Em uma hora, você colocar tanta gente embaixo do jegue. E o pessoal mandava a mãe, mandava o pai, mandava a irmã, mandava o prefeito, mandava o governador. E aí, me mandava, né? Tinha essa coisa. E aí, pegou. A partir daí, eu comecei... Eu sempre gostei de poesia, né? Dessa questão da poesia nordestina, essa poesia nossa. E eu comecei a declamar no programa. O programa acabou. Eu saí da rádio e, a partir daí, eu digo, não. Agora eu vou ser divulgador da cultura nordestina. E comecei a pesquisar, comecei a estar mais no meio. Mas depois de algum tempo, você volta para o rádio e retoma esse papel, né? Já volto como divulgador. Como eu digo, eu fui radialista até 2011, foi aquela participação que a gente teve lá no Subaio Notícias. Quando eu saí dali, eu digo, não, já deu, não dá mais para mim. Mas... Logo depois que você começa com Oxoxente, né? Em 2012? Em 2013. Oxoxente começa em 2013. E aí, é interessante também, porque eu conversando... Já estava com o pessoal de Cordel, junto com o pessoal do... O pessoal da cultura popular aqui de feira. E aí, num belo dia, Oliver Brasil, chega para mim e diz, Nivaldo, a gente não tem nem um espaço para a gente no rádio. Não existe um espaço para a gente no rádio. Eu disse, rapaz, eu vou fazer um projeto. Fiz um projeto, levei para algumas rádios, o pessoal... Titubeou. Titubeou. Aí eu levei para a Rádio Subaé. Entreguei a dona Náurea, que era a diretora, a gerente administrativa. Isso era setembro. A pretensão era começar em outubro. Eu estava dando aula numa faculdade. O programa era para ser de 18 às 19. E para começar em outubro. Porque foi assim. Sentei com ele ali na Lina da Maniçoba. E levei o computador de vez. Está rápido. E aí, na mesma semana. Isso foi uma quinta-feira. Eu entreguei 11 horas da manhã. Lembro da dona Ana. Quando foi na sexta, 5 horas da tarde, ela me liga. Ele disse, olha, Nivaldo, Luiz Pedro gostou do projeto. Só que ele disse o seguinte. O programa tem que ser de 18 às 19. E vai começar a segunda. Eu digo, não pode. Não tem como. Não. Se vire que ele disse. Rapaz, eu não tenho como. Porque eu ensino 18 e 40. Começa a minha aula. Não tem. Você se vira. A gente grava a segunda hora. E assim começou. A gente começou. E aí eu gravava a segunda hora. E foi até... Foi de setembro de 2013 a setembro de 2018. Cinco anos. Cinco anos. E o resultado, eu sei que virou uma referência. Virou referência. Para os artistas, para quem atua na área da cultura popular nordestina. Nordestina. Mas você, individualmente, qual é a avaliação que você faz desses cinco anos do Oxo Xente? É rica. No rádio. É rica. No rádio convencional. Eu acho que foi uma coisa diferente para o rádio. E para a cultura também. A gente sempre teve um programa de forró. Sim, claro. A gente nunca teve um programa voltado para a cultura nordestina. Para a declamação. Para a declamação. Para as entrevistas. Para o Repente. Para o Coco. Para a divulgação das atividades. Para a chula. Para a divulgação. Então, a gente foi um marco. Eu acho que foi um marco interessante. Para mim, pessoalmente, foi grandioso. Até hoje, eu recebo louro. Que eu não... Louros dessa experiência aqui. Eu digo direto. Eu não mereço. Não sou. Porque é a nossa cultura que é grande. Não existe nada dando errado onde tem cultura. Não existe. Colocou cultura, não tem como dar errado. Eu falo isso direto. A boa cultura popular, ela não tem como dar errado. Sempre vai ser sucesso onde ela estiver. Então, os louros e os aplausos não são para mim. São para a cultura nordestina. Ela que é a grande. Ela que é a estrela. Vamos dizer assim. Que isso, na realidade, somos todos nós. Se é do povo, é nossa. E o Nivaldo Cruz, cordelista. Aliás, você não gosta que ele chame de cordelista. Isso. Eu sou escrevinhador de verso, brincador de palavra. Porque eu me inspiro muito e gosto muito de Ariano Suassuna. O mestre Ariano. E Ariano, em uma dessas palestras dele, e em livros também ele já colocou, ele coloca que o brasileiro tem um problema sério de usar muito mal o adjetivo. Adjetivo, se usa muito mal o adjetivo. Se gasta adjetivo. Isso é verdade. Prostitui-se o adjetivo. Na imprensa, então, a verdade. Justamente. Então, eu digo o seguinte. Quando você me chama de cordelista, quando você chama uma pessoa de cordelista, você está colocando ela no mesmo pedestal de Rodolfo Coelho Cavalcante, de Leandro Gomes de Barros, de Manoel do Almeida Filho, dos grandes. Na realidade, você não é a mesma coisa que a gente chega para a pessoa, você é poeta. Você chamou uma pessoa de poeta, você está colocando ela no mesmo pedestal de Castro Alves. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. Então, como eu sei, tenho certeza, porque a gente conversa sempre sobre cordel, sobre a poesia. Cordel é a poesia popular no papel. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Mas ela virou um gênero literário. Como gênero literário, ela tem suas regras. Tem que ter oração, cordel tem que ter métrica, rima e oração. Oração e rima, eu sei que eu estou bem, mas na métrica eu sou triste. Isso aí, eu sou preguiçoso. Por quê? Dos folhetos que eu faço, eu gosto de trabalhar sempre com 32 estrofes, que são cestilhas. Então, as 32 estrofes saem na hora que eu sento. Então, para fazer um livro desse, é numa sentada. Eu tenho que sentar e sair completo. Eu não sei, e depois eu não sei ir corrigir. Eu não consigo. Eu tento, já tentei umas duas vezes, depois eu perco a paciência. Então, eu prefiro dizer que sou um escrevinhador de versos e um brincador de palavras. Que é isso que eu sou, um brincador. Eu gosto de brincar com as palavras. Eu não tenho essa responsabilidade da poesia. Não, eu quero brincar com as palavras. Você já escreveu quantos? Você tem a contabilidade? Escrito tem mais de 50. Agora, editado tem 35. São 35 editados. Qual é a sua avaliação sobre a forma como o Cordel é tratado em Feira de Santana? A gente tem a Feira do Livro, que é um espaço garantido para os cordelistas. A gente tem outras ações culturais que acontecem na cidade. A gente tem nomes importantes do Cordel em Feira. Franklin Machado, Jurivaldo Alves, entre outros tantos. Eu até cometo um erro ao fazer isso, citar dois nomes apenas. Você fica à vontade para citar outros. São muitos e eu acabo esquecendo também. Eu não quero comprar essa briga que você comprou. Mas como é que você percebe esse espaço hoje que é dado ao pessoal do Cordel em especial? Vem melhorando, graças a Deus. Romildo Alves, Luciano. Isso. Romildo é de Riachão, mas está emprestado a gente. Luciano, de Coração de Maria, mas está emprestado a gente. Que Tute, de Licinho, de Irará. A gente considera Carlos Silva, Oliver, que eu falei. Tem J. Caxias, Domingo Santeiro. Rapaz, eu acabei não falando. Seu Domingo Santeiro, está aí o que você falou. Mas é tanta gente. Domingo Santeiro que é Sérgio Pane também está emprestado. É muita gente boa. E cresceu. Eu converso direto com o Jurivaldo. Eu brinco com o Jurivaldo. Eu digo que o Jurivaldo foi o homem que me botou na vida. Na vida do Cordel. Foi ele que me incentivou. O primeiro Cordel que eu escrevi, o primeiro folheto que eu escrevi, foi em 2007, numa brincadeira com César Versiani. Que... César Versiani foi... Eu lembro que na época que a Semi faleceu. Sim. 2007, julho de 2007. Isso, faleceu. Aí César chegou lá na rádio e disse, Divaldo, você que é uma pessoa que gosta muito de a Semi, faça um Cordel para ele, você que gosta. Aí eu escrevi, nessa brincadeira, a chegada de a Semi é o inferno. Pobre do satanás. Não, é porque eu não trouxe aqui. Mas eu coloco lá que o satanás, ele expulsou o satanás. Por isso que está tanta miséria. Desde 2007, vê se a coisa não piorou de 2007 para cá. É justamente por isso. Porque o satanás perdeu o poder e está rodando aí o mundo. Eu conheço o texto. Acho que você conhece o texto. Você me ofertou. Então, esse foi o primeiro. Só que foi o primeiro tosco. E o Julivaldo foi aquele que me colocou na linha, tentando sempre, puxando a orelha, mas até hoje não conseguiu 100%. Mas um dia, quem sabe, ele consegue. E aí eu brinco sempre com ele, porque eu digo, Júlio, Há um tempo atrás, a gente estava ali embaixo do pé do Oiti, ali na Praça Jota Pedreira, vendendo Cordel ali. E hoje a gente tem, dentro do mercado de arte, a gente tem dois pontos nossos. E é Julivaldo e Franklin Machado. A primeira feira do livro, o Cordel ficou no portão. O portão, antes da entrada, não pôde nem entrar. Julivaldo teve lá, não entrou. E aí, ele... Não foi barrado, porque o pessoal não barrou, mas não foi convidado. A partir da segunda, começou, e hoje a gente tem a Praça do Cordel, o que é a mais movimentada do evento. Então, a gente tem agora, na celebração do... da passagem da cidade, do dia da cidade, que tem algumas honrarias, Domingo Santeiro recebeu uma comenda, uma comenda representando os cordelistas. Isso aí já é... Então, está crescendo. E a gente tem, a cada dia, a gente vem vendo os jovens interessados no cordel. Coisa boa. A gente tem poetas novos, principalmente lá de Maria Quitéria, num trabalho que a gente fez, que a gente faz lá, chamado Roda de Cantoria e Poesia, que já deu frutos. Já temos alguns poetas cordelistas lá em Maria Quitéria, lá em São José. Então, está bem. Graças a Deus, tem... É uma dificuldade que a gente vê com os cantadores, eu lembro de já ter conversado sobre isso com o Caboquinho, com o João Ramos, com o próprio Bully Bully. Surgem poucos jovens fazendo o Repente, mas no cordel tem havido uma participação interessante de jovens, né? Eu acho o seguinte, eu tenho uma crítica a fazer com relação a isso, porque é o seguinte, eu acho que o pessoal do Repente é muito fechado. Sim, eu concordo com você. O pessoal é muito fechado, então não tem essa abertura. Eu acho que para você tornar isso, tem que chamar a atenção do jovem. E o jovem gosta, ele vai, ele gosta, ele quer, só que o pessoal, o pessoal de Repente, é o pessoal mais, vamos dizer, mais fechado mesmo. E nossa cidade tem uma tradição tão grande, né? Isso. Afinal de contas, Dadinho viveu em Feira há quanto tempo. Isso. Mas se você olhar, só tem os filhos dele. É, mas em Feira hoje só tem Caboquinho e João Ramos. É, a gente tem Adalto Vianney. Adalto Vianney, é verdade. Também. Bully Bully, a de Antônio Cardoso está sempre aqui, mas não é um feirense. Tem Ceará, que é do Ceará e está com a gente aqui emprestado também já há um tempo. Mas fica só entre eles, não existe. E os próprios encontros de Repentistas, eu não lembro de um encontro com um jovem de, sei lá, um cara de 30 anos, de 40 anos, não lembro. Eu acho que a gente tem que fazer, a mesma questão desse devolva o meu São João que o pessoal tem aí, que eu falo direto, eu já não entro mais nisso não, nesse âmbito não. Sou a favor do Pé de Serra, mas o que é que a gente vê? Quando se aproxima o São João, aí vem os grandes nomes entrando, fazendo campanha, só que esse pessoal pega o dinheiro, depois some, só volta aqui daqui a um ano. Quando eu digo, gente, como foi que o forró se proliferou? Como foi que o forró que Luiz Gonzaga fazia com o forró? Ele vinha, vamos dizer, aqui para a feira de Santana, fazia o show pago, no outro dia ele estava em cima da marquise de um prédio daquele, fazendo, tocando forró para o povo, de graça. Então a gente tem que começar, eu estava na feira, e ele era assim, então tem que começar a se fazer isso, eu acho que tem que começar a levar, ir até onde as pessoas estão. Eu acho que o repente vai ser assim, vai, agora o dia que o pessoal que fizer um, um movimento para o pessoal do Repentista mostrar o que é o repente nas escolas, ir até lá, mostrar aos jovens como é que, a grandiosidade e a beleza do Repentista, que para mim, eu considero o poeta dos poetas, porque você pega um mote ali na hora e consegue colocar, ele fazer versos improvisados no calor e na métrica, com tudo que eu disse aqui, métrica, rima e oração, você tem que ser muito bom, e a gente tem grandes poetas. Ah, com certeza. Muitos bons. Muito, muito, muito. A propósito, tem um jovem Repentista que é um cara genial e que ele inclusive, ele faz uma junção do Hip Hop com o Repent, que é, não sei se você conhece, Rapadura. Rapadura. Muito bom. Existem vários outros, tem o pessoal, tem os netos de Lorival Batista, os meninos chamam, eles têm um grupo chamado Encanto, Encanto e Cordel, Encanto e Cordel, Nivaldo, Encanto e Cordel. Eles são, é Pernambuco, né? Lorival Batista é da Trindade dos Batistas, né? Que era Lorival, Dimas e Otacílio. Eles eram considerados os faraós do Repente. É tanto que existe, você pode procurar aí na internet, né? uma poesia de Manoel Bandeira, Manoel Bandeira dizendo que no dia que ele viu os irmãos Batista se apresentarem, ele não se considerava mais poeta. É Manoel Bandeira que está dizendo isso. Está lá, você encontra isso fácil na internet. E os meninos do Encanto e Poesia trabalham com isso. Eles trabalham nessa vertente, fazendo uma coisa, uma junção nova, né? Da cantoria, uma junção nova do Cordel. Coisa boa. A gente tem uns grupos jovens muito bons aí, Fim de Feira, Encanto e Cordel, Vates e Violas, muito bons, pessoal. Para arrematar, eu quero que você me liga como está a Rádio Web Oxoxente e quais são os seus planos para o futuro com a Rádio Web, enfim, suas outras ações no segmento. Rádio Web Oxoxente está acontecendo, né? Ela está muito nova, tem um mês, apenas um mês e alguns dias. E é esse projeto de ser divulgador da Boa Cultura Nordestina. é a rádio e o site oxoxente.com.br e a Rádio Web Oxoxente. O nome já diz é Cultura 24 horas, 24 horas por dia. Por enquanto, eu estou trabalhando com ela só gravado, mas o projeto futuro que eu acredito que ainda esse ano saia é justamente do ao vivo fazer isso que a gente diz. A gente não vai esperar mais a cultura vir até nós. Nós vamos até a cultura. Então nós vamos levar Cordel, a gente vai levar o Repente, a gente vai levar o Xote, o Forró, tudo para os locais. Então a gente pode fazer um Oxoxente ao vivo em uma escola, na universidade, numa feira, no centro de abastecimento, numa roça, onde tiver. A pretensão é essa, a gente levar a cultura nordestina. E o site é justamente trazendo informações sobre o que está se fazendo de novo, o que é a questão da... tudo porque no rádio você só vai ter o áudio, né? E no site você tem vídeo, você tem texto, então é isso, o site vai... Ampliam-se as possibilidades. Justamente. E você, além de ser encontrado na Oxoxente, na rádio, Oxoxente Web, e também das pessoas que puderem me acompanhar no site, você está nas cantorias, nos eventos, nas atividades, nas feiras. Em tudo que é canto, a gente vai estar por lá. Você vai ser encontrado com certeza. Muito bem. Nivaldo, muitíssimo obrigado, meu irmão. Nivaldo Cruz Credo. Pois é. Cruz Credo. Vamos trazer, então, a poesia do grande Diomedes Mariano, poeta pernambucano, lá de Petrolina. E Diomedes diz o seguinte, Ser tão sertanejo é valorizar os nossos costumes e nossas raízes. É não ter vergonha da mão calejada, da pele marcada pelas cicatrizes. Ser tão sertanejo é ser bravo, é ser forte, é encarar a vida sem temer a morte, é ter a paciência por Deus exigida. Ser tão sertanejo é ser como nós, na terra, na música, no verso e na voz, espalhando cultura nos palcos da vida. Diomedes Mariano.